e aí e aí e vamos mais um mesmo aqui é mais molinho mas ela tá bem firme o que é o quê mais uma tá caixa pesada ó e aqui tá deu é que eu sei daqui Pusemos a primeira aqui Essa aqui é de Murilo Vem cá Murilo Isso aqui é um atalho enxame O José Francisco nos ensinou que era para dar duas barrufadas aqui dentro Na lateral Assim, vai Quando pegar eu já venho mostrar a vocês Vamos para frente Vamos botar mais Caixa posta ontem Sai de perto Caixa posta ontem Abelha lá Tem também Bom Muito bom Pouquinha mas tem Tem também Tem também Vi abelhas mortas Três abelhas mortas Será que não trabalharam isso aqui? Se for Se for Tem que limpar o gente Mas quer dizer também que tinha abelha aqui né Oh glória Isso aqui pessoal é o maior ativo que tem Olha só Pegou Assim que pega a gente não pode mexer Espera uns dias Vem Joga uma fumaça Porque o enxame já está estabelecido Ele não vai embora Se assim que ele chegar você jogar uma fumaça Ele vai embora Aí a gente está levantado na tampa Vem se é um enxame grande Vem se é um enxame pequeno E começa a fazer o manejo E aí E aí E aí E aí E aí E aí agora eu me chamo pessoal, me assustei, eu estou para a metade e tudo mais mas não tem jeito, me assustei e ali tem uma caixa, tomara que seja, mas chega em uma caixa eu estou ouvindo, mas não estou ouvindo por glória, não acredito não acredito louvado e engrandecido seja o meu Deus do céu o que é isso que elas estão fazendo? eu não sei se eu posso ficar aqui eu estou com medo disso aqui, eu estar próximo, atrapalhar eu me chamo desse, mas eu não tenho nenhuma aqui eu vou embora, vou tomar de conta da outra milgueira que eu vou glória a Deus, aleluia a Deus e amanhã eu volto para mostrar a vocês tá bom, tá bom, estou indo embora, estou indo embora, estou indo embora eu vou embora, estou indo embora, estou indo embora, estou indo embora eu vou embora Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto